Galera, eu já vou abrir esse vídeo aqui, admitindo pra vocês que eu tô ansioso. E você, tá ansioso também? Pois é, se tiver, fica ligadinho nesse vídeo aqui até o final, que eu vou trazer todas as informações de Atlético Paranaense e Fluminense. Inclusive, aonde vai transmitir esse jogo, pra você ficar ligado. Hoje tem uma transmissão especial, é o novo acordo aí da Globo com o Atlético Paranaense. Então, galera, já te digo logo, tá? Esse jogo, ele será transmitido pela Globo para, se liga, hein? Se liga você de todo o Brasil aí. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Juiz de Fora, tá? Para esses estados, essas cidades, o Fluminense será, o jogo será transmitido ao vivo na Rede Globo. Para o restante do Brasil, esse jogo passará ao vivo no GE.com, com imagens também, exceto para o estado do Paraná. Então, se você é do Paraná, você não vai conseguir assistir esse jogo. O restante do Brasil, desses estados que eu falei aqui, vão conseguir assistir pela Globo e os outros pelo GE.com, tá legal? Além disso, se você não viu ainda nos vídeos de ontem, as modificações no time do Fluminense e o time misto, quase reserva que o Atlético Paranaense vai entrar em campo aí para poder enfrentar a gente, tá legal? Esse, galera, é um confronto chamado de seis pontos, né? Porque o Atlético Paranaense, eles têm um ponto só à nossa frente. Eles estão na oitava colocação com 34 pontos, com o mesmo número de jogos, 25 jogos, tá? O Fluminense também tem 25 jogos. E o Fluminense com 33, ou seja, é um confronto direto. E eu não vou falar mais em G4, G6, eu prometi para você que não ia fazer isso. Mas o meu objetivo agora, como torcedor, é com que o Fluminense consiga, né, alcançar aí o mais rapidamente possível a pontuação mínima para poder ficar pelo menos entre os nove primeiros, né? E eu vou trazer para você a pontuação dos times que ficaram entre os nove primeiros colocados na temporada 2020, tá? Antes disso, eu queria pedir para você aqui, ó, rapidinho, se inscreva aqui no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo. Cada like que você dá, galera, é para mais uma pessoa que o YouTube recomenda os nossos vídeos. Então, entendeu o que é importante você deixar o teu like? Ajuda pra caramba. Então, se você gosta do meu trabalho, é tricolor, quer ajudar a fazer o canal crescer, então deixa o teu like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, siga o nosso Instagram. Tá crescendo diariamente também, graças à sua ajuda, viu? Muito obrigado. E rapidinho, galera, antes de eu começar aqui a trazer todas as informações, que eu já comecei, na verdade, né, fiz uma pequena pausa aqui, queria pedir para você clicar no link que tá aqui na descrição e baixar o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que tem, eu já venho sempre falando isso com vocês. Não dá mole, baixa que é de graça, você fica por dentro de tudo que acontece no futebol, no Brasil, pelo mundo, e fazendo isso você ainda ajuda aqui o canal. Mas tem que ser pelo link que tá aqui na descrição desse vídeo, tá legal? Vamos nessa, rapaziada. Vou começar logo aqui de cara pra vocês com a lista dos relacionados, tá? Nenhuma grande novidade dessa vez. No gol, nós temos ali o Marcos Felipe, Muriel e o Pedro Rangel. Na zaga, o David Braz, titular, Luan Freitas, Manuel e Nino. O Lucas Claro nem relacionado foi, tá? A informação que, se eu não me engano, galera, desculpa se eu estiver errando aí, o Caio Blois trouxe na página do UOL ontem, era que o Lucas Claro, mesmo depois de ter cumprido suspensão, ele tava com um desgaste muito grande, tá? De cansaço, muitos jogos ao longo da temporada, e ficou no Rio pra se recuperar melhor desse cansaço aí. O mais curioso é que o Fluminense vai ter a semana inteira livre agora, né? Então, assim, a não ser se o Lucas Claro realmente tivesse com uma propensão à lesão, não fazia muito sentido, já que o último jogo ele não atuou, justamente por estar suspenso. Então, o Lucas Claro vai ficar aí aproximadamente 15 dias sem jogar. David Braz foi mantido como titular, e são esses quatro zagueiros relacionados. David Braz, Luan, Manuel e Nino. Nas laterais, na verdade, né? Calegari, Danilo Barcelos, Marlon e Samuel Xavier. Mais uma vez, o Egídio não foi relacionado, e pra mim essa história que o Marcão sempre fala nas entrevistas coletivas aí, que o Egídio tá treinando muito bem, que em breve ele vai ter uma oportunidade, eu acho que a história é pra boi dormir, e o Egídio não deve mais vestir a camisa do Fluminense mesmo, até porque ele já sabe que ele não vai renovar o seu contrato, tá? No meio, André, Cazares, Gustavo Apes, mais uma vez relacionado, tá marcando presença sempre aí, John Arias, Martinelli, Nonato, Wellington e Iago Felipe, tá? O Wellington continua sendo relacionado, infelizmente, como eu já tinha falado pra vocês no vídeo de ontem, não acredito que o Wallace vai receber chances nessa temporada ainda, quem sabe na temporada do ano que vem, né? E no comando do ataque, Abel Hernandes, Caio Paulista, John Kennedy, Luca e Luiz Henrique. Vocês não estão sentindo falta de ninguém não, rapaziada? Vou repetir aqui, tá? Abel Hernandes, Caio Paulista, John Kennedy, Luca e Luiz Henrique. O Bobadilha tá fora dessa lista de relacionados, tá? Ele saiu de titular no último jogo pra não relacionado nessa partida. Até o momento que eu gravo esse vídeo, vou até dar uma olhada aqui agora, rapidinho, galera. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente não tá ao vivo não, a gente tá na gravação do vídeo, mas enfim, vou dar uma olhada aqui pra ver se sai alguma coisa. Não tem informação nenhuma, a princípio, dessa ausência do Bobadilha. Eu digo alguma explicação em relação à lesão, tudo mais. Mas pode ser que depois, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, que já tenha saído alguma notícia. Mas o fato é, a Bobadilha fora da lista dos relacionados, tá legal? Vamos agora pra provável escalação do Fluminense. Você que acompanhou aqui o canal já tá sabendo desde ontem, mas você que tá chegando agora não tem problema nenhum. E o Fluminense vai entrar em campo com o Marcos Felipe. Infelizmente, Samuel Xavier foi mantido nesse time. Não faz sentido, mas enfim. Samuel Xavier na lateral direita. Nino, David Braz e o Marlon. O Marlon é a grande novidade. Você conseguiu, torcedor. Tá vendo como é que a pressão funciona quando a gente realmente quer alguma coisa? A gente não, porque eu não me incluo nesses que queriam o Marlon, tá? Vou torcer muito pra ele bem, mas torcer mesmo. Vou torcer mais ainda pra que vocês não conheçam o Marlon que eu conheci, que a galera conheceu quando ele jogou no Fluminense já algumas temporadas passadas, tá? Então, muito boa sorte ao Marlon aí, principalmente ao Fluminense. É você, torcedor tricolor, que você tem um coração forte com o Marlon na nossa lateral esquerda, tá? Iago, André e John Areis. Outra grande novidade. Finalmente o John Areis titular aí dessa equipe. Luiz Henrique pela direita, Caio Paulista pela esquerda e o John Kennedy lá no comando do ataque, viu? Aprovável equipe do Atlético Paranaense, uma equipe mista, galera, vai entrar em campo com o Santos, goleiro campeão olímpico, medalhista de ouro. Zé Ivaldo, Lucas Fasson e Nicolas Hernandes, eles jogam com três zagueiros, tá? Desses três, dois são reservas, apenas o Zé Ivaldo é titular. O Richard ou o Eric, jogando ali como volantão, o Richard é titular, mas aí existe a dúvida se vai jogar ele ou o Eric. Kelvin é o ala pela direita, Pedrinho é o ala pela esquerda e Christian é o meio armador dessa equipe do Atlético, tá? Lá na frente eles jogam com três atacantes. Carlos Eduardo, aquele ex-Palmeiras, pela direita, Pedro Rocha, ex-arquirrival pela esquerda e o Bissoli, que é titular dessa equipe, mas como já jogou pelo Cruzeiro, se não me engano, na Copa do Brasil, ele não vai poder enfrentar o arquirrival na quarta-feira, então ele vai jogar normalmente hoje, tá? Essa é a provável equipe mista aí que o Fluminense vai enfrentar o Atlético Paranaense. Te digo mais, hein? O Fluminense tem a obrigação da vitória, porque eu fiz o X1 aqui no canal e se você não acompanhou, eu recomendo você dar uma olhada lá no X1, tá? E você vai ver a ampla vantagem que o Fluminense leva sobre esse time misto do Atlético Paranaense, então o Fluminense tem a obrigação da vitória, se não ganhar desse time, não ganha mais de ninguém. O técnico é o Alberto Valentim, pô, arrego se perder pro time reserva do Alberto Valentim. Fecha as portas do Fluminense, nem disputa mais o Campeonato Brasileiro, tá? E vou te falar mais, hein? Com essa escalação que a gente tá vendo em campo aí, eu prevejo até uma goleada, uma vitória por mais de dois gols de diferença. Pode ser que eu vire meme falando isso aqui depois do jogo, tá? A galera recorte aí e fique zombando de mim. Mas faz parte, eu acho que a equipe do Atlético Paranaense, a titular é bem compatível com a do Fluminense, é até mais bem treinada, não com o Alberto Valentim, tá? Eu digo pela temporada que eles estão fazendo, não é à toa que estão na final da Sul-Americana, né? Vamos fazer a final com o Bragantino. Estão aí na semifinal da Copa do Brasil, estão na nossa frente no Campeonato Brasileiro. Então dá pra falar que essa equipe do Atlético é melhor do que a nossa. A equipe titular goleou a gente no primeiro turno em volta redonda por 4x1. Então não se discute. A equipe titular do Atlético, mas essa reserva aí, arrego pro Fluminense se ele não vencer. Tem que vencer, eu prevejo até por mais de dois gols de diferença, tá? O que eu falei pra vocês lá no início do vídeo, galera, a pontuação, e eu sinceramente não tô mais preocupado aí com G4, G6, eu acho que a gente não tem capacidade técnica, nem elenco, nem time, nem treinador, não tem nada pra ficar entre os 5, 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Como esse ano a Libertadores deve dar, quando eu falo deve dar, 9 vagas, porque como eu já falei pra vocês, a final é Atlético Paranaense e Bragantino. Pra ter a 9ª vaga, o Atlético Paranaense, caso seja campeão da Sul-Americana, tem que estar entre os 9 primeiros, tá? Caso não esteja, não abre a 9ª vaga. Então, teoricamente, pra abrir a 9ª vaga, o Bragantino, que hoje encontra-se lá no bloco da frente, teria que ser o campeão, e aí abriria esse G9, né? Porque como é que funciona, galera? São 6 vagas pelo Campeonato Brasileiro. O Brasil tem direito a 7 vagas. 6 vagas do Campeonato Brasileiro, 1 vaga a Copa do Brasil, tá? O campeão da Sul-Americana, sendo brasileiro, abre mais uma, desde que ele esteja nesse primeiro bloco. E o campeão da Libertadores, também sendo brasileiro, abre mais uma, desde que ele esteja nesse primeiro bloco. Por isso que vira G9, tá legal? Temporada 2020, o 7º colocado, ele marcou 58 pontos. Grava esses números, tá? Lembrando que o Fluminense ficou em 5º, ele fez 64 pontos, pra ficar em 5º colocado. Hoje a gente tem 33. É quase o dobro da pontuação que a gente tem hoje, tá? Mas vamos lá, esquece G5 e G6. Eu acho que a gente não chega lá, tá? O Fluminense, o Fluminense não. O time que terminou em 7º colocado, ele fez 58 pontos, que foi o Palmeiras, tá? O Santos ficou em 8º, com 54 pontos. E o próprio Atlético Paranaense ficou em 9º, com 53 pontos. Então, o número mágico, se é que a gente pode falar assim, entre o 8º e o 9º colocado, claro, isso foram números do ano passado, temporada passada. Não significa que esse ano vai ser igual, tá? Mas, se repetir a pontuação, o Fluminense precisa de aproximadamente mais 20, 21 pontos, pra poder ficar entre os 9 primeiros colocados. E caso abra o G9, a gente poder ir pra, pelo menos pra pré-libertadores, né? Pra aquele confronto ali no início do ano, que é sempre muito difícil, mas é melhor estar lá do que não estar, né? Então, que seja, se for pra ser assim que seja, eu vou estar relativamente aliviado, não satisfeito, porque esse elenco aí que foi montado, com o Marcão, que infelizmente está decepcionando bastante a gente. Ah, André, mas ele mudou. É, ele mudou depois de 3 jogos, né? Pode ser que esses 9 pontos, de 9 pontos, a gente ganhou 1. Pode ser que esses 8 pontos lá na frente façam a diferença. Fica que não trocou antes. E além disso, manter o Samuel Xavier nesse time, eu considero um erro muito grave, tá? Então, se o Fluminense for pra pré-libertadores, sendo muito sincero, eu vou ficar aliviado, porque a gente não tem time pra chegar mais do que isso, não, tá? Deus queira que eu esteja errado, que a gente consiga uma arrancada agora, termine em primeiro colocado, seja campeão brasileiro, mas tanto eu quanto você sabe que isso é praticamente impossível, né? Então, vamos ser realistas aqui, pezinho no chão, e uma vaga na pré-libertadores. Eu acho que é o que a gente busca agora. Não acho que o Fluminense também vai brigar pelo rebaixamento. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram. Tá legal? Fique com Deus. Um forte abraço e saudações, tricolores.